Veja o absurdo, na manhã deste dia 21 de julho, o complexo do alemão acordou em guerra. Traficantes fortemente armados abriram fogo contra um helicóptero da polícia. Veja os vídeos. E preste atenção, esse tipo de munição, chamada de munição traçante, é aquela que nós podemos ver o seu percurso no ar. Trata-se de um armamento de uso exclusivo militar, que tem um alto calibre e um alto poder de destruição. Em outras palavras, os bandidos estão usando armas de uso exclusivo pelo exército. O uso desse tipo de armamento em ambiente urbano é extremamente perigoso. O seu impacto em alvos civis seria extremamente danoso. Mas o mais impressionante de tudo é que ainda há pessoas da esquerda que tratam os bandidos como se fossem vítimas da sociedade. Como se eles tivessem se tornado criminosos apenas por falta de opções. Haja paciência. É preciso dar um basta nessa bandidolatria. Esses criminosos nada mais são do que criminosos. Eles não estão nem aí para a população civil. E ficam aí atirando armas de uso militar com a possibilidade de atingir a população civil. Parem de proteger esses delinquentes. As verdadeiras vítimas são os policiais e a sociedade. Desarmar a população não adianta de nada. Esses bandidos conseguiram acesso a armas de uso exclusivo militar. Provavelmente das Farc ou do PCC ou de outras organizações criminosas relacionadas com o PT. E como que na guerra contra o tráfico o STF não deixa que os policiais entrem nas favelas. É por estar sem polícias que essas comunidades estão cheias de bandidos, cheias de armas. E se você quer contribuir na luta contra a bandidolatria, peço que deixe sua curtida e se inscreva no canal. Para que estas ideias cheguem cada vez a mais pessoas e as pessoas possam se conscientizar.